a gente já ela cai para quatro não se mete comigo esperar lá cair e aí o meio pega eles e aí o paulo nobre 120 só porque eu não tinha mais gás dá um inimigo vai que no chão, meio eu ia comprar só um que você não compreu aqui deve ser muito dinheiro no mês e aí e aí e aí